Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1595 de hoje, segunda-feira, 15 de agosto de 2011. Antes das manchetes, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Maxpal. Daqui a 16 dias eu voltarei a trabalhar na empresa. Para quem não sabe, eu estou em férias. Vamos aos manchetes. Tragédia no Dia dos Pais em Parque, na Zona Oeste. INSS. Como se preparar para as 3 mil vagas? Na acessão Ataque de O Dia, Fly empata e segue na cola do líder. Vivo Direto é mais que rádio. É ilimitado e com a maior cobertura do Brasil. Hashtag Pronto Falem. De um sete selos e troque do eixo, quer dizer, pelo aparelho da Alcatel. Começa hoje. Detais? E a cartela, aliás, a cartela está na página 7 do dia. Vivo. Conexão como nenhuma outra. Em parceria com o Jornal O Dia. Como o Rio, quase que a gente vê. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias do Silvio Saber. Vamos lá. O Jornal André Amorim já está lá pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio. 88 Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0 operador 21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Da 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 que o reace o seu dia. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Kilohertz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Antes da piada, eu gostaria de dizer que a partir de hoje, o Jornal André Mourinho vai ter quase 15 minutos de doação. Por que quase? Porque é a doação do YouTube, né? Que é 15 minutos, né? Aí eu vou aproveitar e estender, a partir de hoje, o Jornal André Mourinho. Antigamente era de 11 minutos, agora vai ser de 15 minutos quase. Vamos agora à piada do dia. O que é o que é? Pode ser grosso ou comprido, fino e delicado, mas anda sempre escondido. Quando não é procurado, é uma coisa roliça, que serve para gozar. Está sempre a serviço, tendo a mão para segurar. Após ser introduzido em uma fenda rosada, sai sempre diminuído, trazendo a ponta molhada. Certa moça que eu conheço, bonita, formosa e bela, pediu-me com os travessos que encostasse meu no dela. De três sílabas, se compõe e com sete letras só, começa com a letra C, termina com a letra O. Se pensa que a saliência, ao julgar os que linarram, isto é apenas um cigarro. Ainda bem que eu não fumo, viu? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. INSS, como se preparar para as três mil vagas? Concurso já foi autorizado pela presidenta Dilma Rousseff. Especialistas alertam. Quem começar a estudar antes, tem mais chance de garantir a estabilidade. Na página 19, mais detalhes. Tragédia no dia dos pais, em Parque, na Zona Oeste. Horas depois de ser fotografada no Gloria Center Parque de Diversões, em Vargem Grande, Alessandra Aguilar, de 17 anos, foi atingida por um brinquedo. O pai, que ia almoçar com ela ontem, se desesperou ao ver o corpo da filha e disse assim. Como é que será meu dia dos pais? Foi-se a minha princesa. Foi o que disse o pai, Carlos Aguilar. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. É, rapaz, é brava essa situação do Parque de Diversões, hein? É, rapaz. E é capaz da... Da proprietária, me parece que é a proprietária, né? Proprietária do Parque de Diversões, Ser presa por... Por crime doloso, e não mais culposo, E sim doloso, porque teve a intenção de matar. Porque é o negócio, ultrapassar a capacidade dos brinquedos, né? Por exemplo, ultrapassar o número de pessoas, além do permitido, né? Colocar o número de pessoas além do permitido, É, num certo... Em alguns brinquedos, né? É, questão de segurança, bicho. Na sessão ataque, Flá empata e segue na cola do líder. David faz dois gols e Figueira empata. Mengão e Timão têm 34 pontos. Sendo que o Corinthians está na frente por causa do número de vitórias. Dez vitórias do Corinthians contra nove vitórias do Flamengo. Ah, sim. Voltando ao assunto, né? Da tragédia do parque. E o brinquedo, né? Acabou não existindo e quebrou. Né? O brinquedo, né? Lá no... Recreios Bandeirantes. Não? Lá em Vargem Grande, desculpa. Lá em Vargem Grande. É... 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 Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, artistas que já tiveram câncer dão apoio a Reinaldo Gianniquini. Na página 9, na coluna de Ciro Darlan, insulto e injúria. Tribunal exigiu ofício para proteger a vida de Patrícia Assiola. É... É... Esse Ciro Darlan... Esse desembargador Ciro Darlan... É... Foi polêmico, né? Mas você vai conferir, né? Na sessão segunda-feira... Do... Do... Do jornal Dia, viu? É isso aí. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Thalia relembra quando invadiu o palco e abraçou o Michael Jackson. A cantora postou a foto em seu Twitter. Na noite de sábado, dia 13, Thalia estava fazendo a festa no Twitter, conversando com seus seguidores e fazendo uma terapia de abraço, no qual postava fotos de pessoas se abraçando. A cantora chegou a escrever que teve um dia difícil graças ao amor e luz que recebeu no microblog. Que dia mais longo! Mas sobrevivi graças ao amor e a luz que vocês me dão. Lembrem-se... Amanhã, sábado, terapia de abraços. É... Hashtag, né? Terapia de abraços. Vamos dizer, né? O dia todo. Abraços coletivos. Ele escreveu. A primeira foto postada por Thalia foi a do abraço com o Michael Jackson. Hashtag, terapia de abraços. Vamos dizer, né? Começamos com este abraço entre dois virginianos e um estádio asteca. Toda essa força vai para os meus abraçadores. Ele escreveu ela na legenda da foto. Na época da morte de Michael Jackson, Thalia comentou que ele é o último ícone da música mundial. Morre o último ícone da música mundial, que colocou para cantar e dançar todo o planeta, rompendo barreiras sociais, raciais e idiomáticas, nos fazendo chorar, rir e sentir a pele arrepiada de tanta energia concentrada em um só homem. Michael me marcou desde a adolescência, sendo sempre única e continua sendo uma fonte de inspiração. Eu o acompanhei muito perto, admirando-o como artista e ainda tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Mas, ou, mais como o ser humano que foi. Michael, desde já, sentimos falta. Uma vela, uma oração em suas canções. Muitas bênçãos para seus pais, seus filhos e sua família. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Para Fernando Montenegro, teatro é doença e vocação. A atriz deu uma entrevista para o programa Manac Brasil na TV Cultura. O programa Manac Brasil voltou a ser exibido ontem, domingo, dia 14, na TV Cultura. E na estreia foi apresentada uma entrevista exclusiva com a atriz Fernanda Montenegro, que falou sobre a vida no teatro e a evolução das atrizes de sua geração com o passar-feira. Parece que a gente saiu de uma pré-história e veio para um anúncio público. Acho que não já teatro sem intensidade. Teatro é um espaço, é uma doença, é uma vocação, é uma produção, muito fora dos códigos de qualquer coisa que você faça, teve ou não. Ao lembrar de suas personagens no cinema, a atriz não esconde emoção. Elas todas têm uma linha de pontuação social, de perfis de mulheres bem brasileiras e bem ligadas a uma carência social. Em matéria de personagens de cinema, eu acho que foi muito olhada pelos deuses. No 4 Cantos do Brasil, o público pôde conferir a música do cantor e compositor Paulinho da Viola, que mostrou o autêntico samba brasileiro. O programa Manac Brasil foi exibido ontem na TV Cultura, dia 14, domingo, a partir das 3 da tarde. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Murinho, edição 1695, de hoje, segunda-feira, dia 15 de agosto de 2011. Fico por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençada, abençada. A cobertura é um jeito de ficar contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui! A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.